Antetocopo, não! Mumu é brutal! Muscala num tocaço aqui, não é uma casa de tolerância. Vem a Cegonha, faz um giro pra enterrada brutal! Que jogada da Cegonha, hein? Segundo quarto, hashtag NB na ESPN, Malcolm Brogdon. Trabalha de novo aí, Brook Lopez! Ué, um imenso triplo. Você viu a Anitta homenageando o El-Chan? Não. Então vem esse Tchã! É o Tchã! A assistência está só com seis pontos. Contou pouco até agora no jogo. Epa, pai Lebrão, hein? O Abdujabá foi seis vezes campeão NB. O primeiro foi com os Pax! Nossa! Ingram! É louco! Cegonha louca! Brandon Ingram! Vem o Kuzma! Aqui não, queridinha. Melhor pro Brook Lopez! Tocasso pro Yannis, hein? Ah, vamos sair do Camantan. Acionado o Eric Bledsoe. Ganha território, Bledsoe! Você falou uma coisa certa. Pegou pra um lado, falou ok. Segue o jogo, Bledsoe! Ele açoa pela esquerda, Bledsoe! Arremesso bombástico! Vai ser bem legal. Já está sendo legal, hein? Antetokounmpo. Yannis pro ataque. Yannis pra definição! Aristóteles! Sócrates! Estado do Mumu! Pobre Mumu! De esquerda, hein? De novo o Lebron James. James pro ataque! O papai chegou! E foi brutal na enterrada! E com esse time que está na quadra aí pro Milwaukee, sem o dia... O intérprete dele aqui em São Paulo. Do carinho você é. Gente boa demais. O intérprete de todas as grandes estrelas da NBA. Bledsoe! Que opinião? Ok. Bledsoe! Revolução pra direita! Bledsoe! Tá louco! Uma sedução estonteante! Vamos aqui. Um home-vento e um triple-double contra Sacramento na última quarta-feira. Que corte, que finta! 131 a 120. Vitória enfática dos Bucks em Aoi! Eduardo Agra! É, e a gente, como eu falei, a gente viu muitas falhas defensivas...